Bom dia, boa tarde, boa noite, povo lindo e maravilhoso! E aqui quem fala é a Indelicada, e vamos lá, deixa o like e se inscreva no canal, obrigada! E agora vamos lá, aconteceu no Baixo Clero, e dessa vez com o youtuber, com mais de 3 milhões de inscritos, Edu Primitivo, quem não conhece, Edu Primitivo faz pegadinhas para o youtuber. Ele encontra, no Rio de Janeiro, isso acontece em povo, no Rio de Janeiro, uma mulher sentada na pracinha e fez uma brincadeira com ela. Ela desceu do Baixo Clero, ai meu povo, eu não acreditei. Estava aparecendo, sabe aquelas youtubers fofoqueiras, que quando posta um vídeo, e o vídeo dá só 500, 600 visualizações? Ou quando elas, né, postam o vídeo no youtuber, e o youtuber não monetiza? Hum, estava desse jeito, estava revoltes, revoltes, revoltes. Olha só o que ela fala, gente, eu não aguentei, ela falou, ah, se você está estressada, eu também estou estressada. Meu, olha, passada, 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 ela ia bater nele. Se ele continuasse, ela ia bater nele, e escutam só. Ele, deixei meu cano por aqui, e não estou achando meu cano, não estou achando meu cano. O meu cano, o meu cano, cadê o meu cano? Ué, você está sentada aqui, cadê o meu cano? Você deixou aqui, eu estava aqui? Você está aqui agora. E daí? Ó, não quero me estressar, quero ir embora numa boa. Não, não mando, mas deixei meu cano aqui. E daí, que cano? Tu está me fazendo já ficar estressado. Já estou ficando estressado. Pode levantar aí para ver se está aí, por aí? Levanto, e aí? Cadê o meu cano, pô? Eu vou me estressar, hein? Cadê o meu cano? Cadê o meu cano, brother? Cadê? Você é homem, você é gordo, mas você não é dois, três. Cara, achei aqui meu cano, ó. Achei o meu cano aqui. Enfiei o cano no... Que isso, por quê? É, enfiei no... Achei, cara. Estava estressado lá, por isso que eu vim procurar, pô. Me desculpa. Também estou com estresse, meu filho. Estava procurando, sabe o quê? Vai estar cheio de vazamento lá em casa, cara. Eu vou enfiar lá no... Enfiei o cano no... No vazamento da tua casa, na tua mulher. Que isso? Não precisa disso. E é isso, meu povo. Você viu revoltos dela, né? Falou. Você é, né? Cheinho, mas não é dois. Você está estressado? Eu também estou estressada. Então, você pega esse seu cano e, ó... Da sua mulher no seu... Passada. Edu, ó... A próxima volta que você encontrar ela... Ela vai pegar o cano... Ai, 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 ai. Quero nem ver. Passada. E é isso, meu povo. Vocês já tomaram o remedinho de vocês hoje? Se não tomou, vai tomar. Água. Água. Limpa por fora e purifica por dentro, meu povo. Beijos e até mais. E deixe o seu like, por favor.